Quer saber de onde vim, tá onde sou? Como é que eu dobro os milhão? Calma, dá uma segurada Não é da sua conta onde vem um cifrão Quer saber de onde vim, tá onde sou? Como é que eu dobro os milhão? Calma, dá uma segurada Não é da sua conta onde vem um cifrão Calma, dá uma segurada Calma, dá uma segurada Eu sou, eu sou mais um favelado Mais um pobre louco nato Que carrega o funk no sangue E no bolso sempre um baseado Eu sou mais um favelado Mais um pobre louco nato Que traz umas rimas na mente Eu vou bebendo, vou fumando, eu vou chapando Elas vai se envolvendo e nós vamos se aproximando Nós vai fumando e vai chapando E quando viu já tá na nave com os vidros embaçando Deixa a simplesa do som refletir Deixa a sua mente guiar Quem nasceu pra curtir vai curtir Não venha me criticar Quem nasceu pra vencer vai vencer O foco é persistir Muitos tentaram puxar meu tapete Mas firme e forte entre aqui Faz muito tempo que nós tá tirando onda Independente de toda situação Só colecionando vários peixes e várias onças E agora o louco quer entrar pra coleção 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 Quer saber de onde vim? Da onde sou? Como é que eu dobro os milhão? Calma, dá uma segurada Não é da sua conta onde vem um cifrão Quer saber de onde vim? Da onde sou? Como é que eu dobro os milhão? Calma, dá uma segurada Eu sou Eu sou mais um favelado Mais um pobre louco nado Que carrega o funk no sangue E no bolso sempre um baseado Eu sou mais um favelado Mais um pobre louco nado Que viu esse mundo girando E Deus exaltando Todos humilhados É o akabits, porra É o akabits, porra É o akabits, porra Diretamente Restante, love, fuck E aí, guin funk insano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões